A cerimônia de anúncio foi no Palácio do Planalto. Na presença do presidente Michel Temer, de ministros e de outras autoridades, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, apresentou o tão esperado cronograma de pagamentos das contas inativas do FGTS. Gilberto Occhi disse que num levantamento feito pela Caixa, existem 49 milhões de contas inativas e que 30 milhões de trabalhadores vão ser contemplados. As regras para a liberação das contas inativas irão contemplar, além desses 30 milhões de trabalhadores, irão contemplar cerca de 49 milhões de contas que esses trabalhadores, homens e mulheres, têm espalhadas pelo Brasil e consolidadas pela Caixa Econômica Federal. Tem direito ao saque trabalhadores com contas inativas com contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Contas inativas são aquelas que não receberam mais depósitos depois que o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa. De acordo com o cronograma divulgado pela Caixa, o pagamento leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Recebem 10 de março os nascidos em janeiro e fevereiro. 10 de abril, quem faz aniversário nos meses de março, abril e maio. Os nascidos em junho, julho e agosto vão receber em 12 de maio. Quem nasceu em setembro, outubro e novembro vai receber em 16 de junho. E recebe em 14 de julho, quem faz aniversário em dezembro. A Caixa Econômica Federal criou uma página na internet para dar informações aos trabalhadores. O banco também colocou à disposição um número de telefone para informações. O presidente Gilberto Occhi deu mais uma boa notícia. Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, todas as agências da Caixa vão abrir mais cedo. Estão previstos ainda atendimentos em um sábado de cada mês. Em fevereiro será agora, dia 18. Agências abertas das nove da manhã às três da tarde. A Caixa também no próximo sábado, no dia 18, irá abrir as suas agências em 1.891 lugares em todo o Brasil. Para que das nove da manhã até às 15 horas da tarde possa atender os trabalhadores que eventualmente não puderem ir durante o dia de semana. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que a medida permite o trabalhador escolher o que fazer com o dinheiro. Poupar, investir, escolher o seu investimento. Uma outra forma de beneficiar a economia é na medida em que aumenta a eficiência da aplicação. O trabalhador vai escolher onde vai aplicar o recurso. O presidente Michel Temer lembrou que o prazo termina em julho e que os saques vão permitir um aquecimento da economia. O saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não só injetaria recursos na economia, como traria, de alguma maneira, uma certa tranquilidade social. O fato é que quem deixar de fazê-lo, embora aniversariando em tempo anterior, poderá fazê-lo até o dia 31 de julho. O fato é que quem deixar de fazê-lo até o dia 31 de julho.